Quem conhece a Natasha Rafaela Amaral Pereira de Brito, pede pra ela entrar em contato com a gente. Porque ela foi até a pizzaria da mama, preencheu, ganhou 500 reais e o telefone tá errado. A gente não consegue falar com ela, Israel. Isso serve também de atenção pras pessoas que estão fazendo o cadastro. Fique atento na hora de preencher o cadastro, porque quando é sorteado, é por esses dados que nós entramos em contato. Exatamente. Se coloca o telefone errado, aí não tem como. Aí fica difícil, né? Como é que vai receber a bufufa? Como? 500 reais? Nota em cima de nota? Como? Bom, hoje também tem TVC na rua. Vamos mostrar a situação lá na Avenida Jari Mercante da chuva do sábado. Nossa, Israel. Nem foi aquela chuva tão forte. Mas o problema, por conta do solo encharcado, tá rapidinho, vira alagamento. É, e isso tem vários bairros da cidade, né, Israel? Vários bairros. Nós viemos sofrendo aí com tanta chuva, mas já já a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Hoje também nós iremos acompanhar aí o ponto de avanço da vacinação, que foi inaugurado lá na Feira Central, pela Secretaria Municipal de Saúde, claro, pela Prefeitura aqui de Três Lagoas. E olha só, gente, mulher é morta a facadas em Ribas do Rio Pardo, Israel. Que coisa, que tragédia, hein, gente? Pois é. Mais um feminicídio foi registrado neste final de semana, só que dessa vez foi lá em Ribas do Rio Pardo. Bom, 11 horas 30 minutos dessa segunda-feira, você que tá nos ouvindo pela Cultura FM. Hoje é aqui, ó, na Cultura FM. Hoje é aqui. O TVC Agora Especial, ele que está na mesa conosco, o rapaz do Paraná, Fernando Moraes, aí comandando toda aí essa nave mãe. E vamos levar as notícias nessa segunda-feira. Dona Mari, você já começa trazendo aí a previsão do tempo. Vamos lá, então, Israel. Olha, segunda-feira, 21 de março, né? Iniciamos mais uma semana com um tchauzinho para o verão, porque tá chegando aí o outono. E com ele, as mudanças climáticas vêm junto, viu? Na próxima semana, as temperaturas tendem a aumentar um pouquinho aqui em Três Lagoas. Na meteorologia, ainda tem previsão de chuva, viu? Como tem. Mas também tem dias completamente ensolarados. A gente tá acostumado aí a ter dia com sol, nublado, com chuva. Mas se você pegar o celular aí, ó, e ver lá na semana que vem, já tem dias ensolarados pra gente. É estiagem, vai dar uma trégua essa chuvarada, será? Vai, né? Vai dar uma trégua. E olha, não somente em Três Lagoas, mas nas principais cidades da Costa Leste, o tempo ficará assim. Sol entre nuvens, né, na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Bom, vamos conferir, então, a previsão do tempo para amanhã. Vamos, olha, começando, então, pela nossa cidade, Três Lagoas, a mínima será de 22 graus e a máxima será de 30 graus. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 30 graus, água clara também. Tudo parecido, viu? Agora, em Aparecida do Tabuado, o tempo começa um pouquinho mais quente. 22 graus e máxima de 30 graus. Paranaíba, a máxima por lá é 29 graus, Israel. Olha! E inocência, mínima de 21, máxima de 29 graus. Então, tá ali, ó, equilibradinho. Muito bem, Dona Maria. A gente vai acompanhar agora, nós iremos acompanhar agora uma reportagem falando justamente da estação do outono, que começa às 17 horas e 25 minutos desta segunda-feira, porque nós estamos acostumados com aquele outono. Os dias começam a ficar bem mais curtos, hein? Pois é, Israel. Os dias começam a ficar mais curtos, já tem uma previsão de estiagem já para a semana que vem, mas não se engane, porque o outono traz surpresas e vamos acompanhar agora na reportagem. O outono, estação de transição entre o verão, que se despede, e o inverno, que começa em junho. A estação tem início às 17 horas e 25 minutos desta segunda-feira e deve trazer surpresas. Isso porque as chuvas e o frio devem ser mais intensos. Segundo o prognóstico feito pela meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, de Mato Grosso do Sul. O outono começa dia 20 de março, às 17h25, horário de Mato Grosso do Sul, e termina dia 21 de junho de 2023. O que é as características? Considera-se o período de transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Começa a ocorrer as primeiras incursões de massas de ar frio, onde observa-se queda das temperaturas. E também a gente tem chuvas menos frequentes e umidades relativas baixas. E, além disso, observa-se os primeiros fenômenos adversos, como geadas, nevoeiras e friagens. Essas características típicas do verão, dias quentes e chuvosos, ainda continuam nesta primeira semana do outono. Mas, no decorrer do mês de abril, os dias ficam bem mais secos e as manhãs bem mais frias. Neste ano, são esperadas chuvas entre a média ou acima da média, em sobre grande parte do interior do Brasil, para o outono. A estação deve começar mais úmida do que o normal, especialmente no fim do mês de março e a primeira dezena de abril. No centro-oeste, não é diferente. O volume de chuva, que já foi histórica no início do ano, deve continuar no outono acima da média, como pontua a meteorologista Valesca Fernandes. Em relação à previsão da precipitação, o que se espera para o trimestre de abril, maio e junho? Em grande parte do estado, espera ser acumulados entre 300 a 300 milímetros. E os modelos, o modelo europeu, externo da WF, mostra chuvas ligeiramente acima da média histórica em grande parte do estado. O outono também será marcado pelo avanço de massa de ar fria e irão derrubar a temperatura em boa parte do Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer geadas em boa parte do sul do estado, com temperaturas máximas entre 22 e 26 graus. Para o operador Herder Lago, chuva nunca é demais. Chuva nunca é demais. Tudo bem, né? Aqui nós temos uma cidade que ela é plana, então qualquer chuvinha, o menor que seja, ela sempre está alagando, né? Mas não vamos falar que, tipo, esse ano não tivemos queimada, igual alguns anos atrás, que quase acabou com tudo aqui na região. Eu acho que a chuva nunca é demais, mas também muito, também às vezes atrapalha, né? Mas tá bom, por enquanto tá bom. Mas tem gente que não gosta do frio e não ficou muito feliz em saber que o frio chega mais cedo este ano, não é mesmo, Alessandra? Não, não gosto. É a sensação que as pessoas ficam mais doentes, tá propícia a mais vírus, né? Eu não gosto. Tá, então a opinião das pessoas sobre aí a estação do ano do outono. Agora, Mari, eu estive conversando com a meteorologista Valesca Fernandes, do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, e ela ressaltava o seguinte, que até o dia 10 de abril, por aí, já teremos aí duas inserções de massa de ar frio para Mato Grosso do Sul. E o pessoal ali dividindo opiniões, né? Tem gente que gosta do frio. Você gosta de frio? Eu gosto. Mas você gosta mesmo? Eu gosto mesmo. Eu sinto que eu tenho mais disposição, sabe? É, nada. Eu te juro. Nossa, eu já sou o contrário. No frio, parece que eu não sirvo para nada. Nossa. Aquela preguiça de ficar na cama. Ah, tem, né? Mas também... Com o edredom. Não vou negar. A pior parte é levantar e tomar banho, entendeu? Pois é. Então, meu amigo... Mas, enfim... Bom, então, meu amigo e minha amiga, pode ir já preparando aí os casacos, porque, realmente, o mês de março já está na reta final, né? Já estamos no dia 20, mais 10 dias. 11 dias, na verdade. Já a gente encerra o mês de março. Tem chuva ainda nesse período, mas a partir de abril o tempo vai mudar aqui para Três Lagos. Agora a gente espera que seja aquele frio três-lagoense, né? Por favor, né? Um dia, tá bom? Dois dias. Olha... É, acho que no máximo, no máximo, uma semaninha. Muito bem. Vamos falar agora de verde flora? Vamos. Olha só. Cuide do que é importante para você. É verde flora e a garden flora cuida da sua casa e do seu jardim. Isso mesmo, Mário. Vamos falar sobre a verde flora com diversas novidades para você deixar ainda mais sua casa linda. Na verde flora você encontra rancos especiais, buquê, além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. Pois é, e na garden flora tem plantas e decorações para a sua empresa, o seu escritório, árvores, gramas para o seu jardim, projeto de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde flora e garden flora ali na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Anote o telefone 3524-9767. Vou repetir. 3524-9767. Bom, você deve estar nos acompanhando pelas redes sociais e também pela TVC, chegando por agora e falando, ué, o que esses dois estão fazendo aí? Como assim? Que cenário é esse? Pois bem, estamos ao vivo direto da Cultura FM. Para você que está nos ouvindo, obrigado pela companhia. Nosso WhatsApp, menino. Por favor, já está aqui em mãos, ó, o celular já está na minha mão, aguardando a mensagem de vocês. Então, anota aí, para quem não sabe ainda o nosso WhatsApp. Participe. É o 992-34-4539. Eu, Israel Espindola e Fernando Moraes aqui conosco. Estamos aguardando a sua mensagem, viu? Você gostou desse play-out aqui? Eu gostei, eu gostei. Gostei desse cenário, sentadinho. No Acaso é Sua, isso que eu ia falar, você sempre falava, né? Eita, coisa boa. Muito bem, então participe com a gente, tá? Está diferente, mas nada mudou. Nada. Continuamos aqui, eu e a Mari, levando a informação e, claro, contando aí com a sua participação. Então, mande para nós aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. 992-34-4539. Isso mesmo. Vamos falar agora de política, eleições. Em ano pré-eleitoral, políticos cotados para a disputa das eleições municipais em 2024 já começam a se movimentar em Mato Grosso do Sul. Os olhos se voltam também para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas, uma das cidades mais importantes economicamente do Estado. Confira. Analiso com naturalidade, né? A gente vem se preparando. É claro que a gente tem que ter o respeito entre todas as pessoas que têm essa ambição, essa vontade de ajudar o nosso município. Eu vejo que não só ele, mas temos outros candidatos que também querem. A gente tem que estar junto, se preparando, tendo a atenção de terminar aqui o nosso mandato com bastante coerência, bastante responsabilidade, que é o que nós fomos eleitos, né? Para que a gente consiga, no futuro, ter condição de estar colocando o nosso nome à disposição. O senhor acha que pode ser, não só do PSDB, mas, de repente, de outro partido, desde que seja aliado? Claro. O nosso ex-deputado Eduardo Rocha, hoje secretário de governo do nosso governador Eduardo Rídeo, hoje não tem como a gente separar o nosso governo do Estado Eduardo Rídeo do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, onde realmente é essa harmonia entre município e Estado que vai alavancar muitos recursos para que a gente consiga realmente atender todo esse plantel de desejos de obras que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem. E o que importa realmente é esse planejamento com a entrega das obras. E é nesse sentido que nós vamos estar aí focados e concentrados. O senhor abriria a mão, então, da sua candidatura em prol de outro? Se tiver aí um consenso, né? Eu não sou um político de briga, eu não sou um político de que, a qualquer preço, realmente eu só serei candidato à prefeitura da nossa cidade, se houver um entendimento que eu sou o melhor nome, o mais preparado para aquele momento. Bom, e o outro nome cogitado também, a disputa, né, corrida eleitoral aqui para a prefeitura, é do Eduardo Rocha, tem sido citado, inclusive, em pesquisas de intenção de votos para a prefeita de Três Lagos. Estar entre os nomes mais bem posicionados na pesquisa de intenção de votos para comandar a prefeitura da minha terra, Três Lagos, é uma grande satisfação para mim, disse aí o Eduardo Rocha. Pois é. Vamos falar de saúde? Vamos, agora. Bom, posso? Claro. Em Três Lagos, 14 pessoas estão infectadas pelo Covid-19. A vacina é a melhor forma, gente, de imunizar contra a doença. E diante deste cenário, né, que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da prefeitura, que inaugurou um posto avançado de vacinação na Feira Central. Eu estive lá. Vamos lá. Visando reforçar e intensificar a cobertura vacinal e atender as pessoas que não conseguem vacinar durante a semana nas unidades de saúde, que o ponto de vacinação foi instalado na Feira Central de Três Lagos. É mais uma oportunidade de completar seu esquema vacinal e ficar imune à Covid-19, como explica a enfermeira da família, Natália de Andrade Santos. É trazer a vacinação para a população, estar perto da população, conseguindo trazer essa imunização para quem não consegue ir durante a semana nos postos, né, estar mais próximo, fazendo com que a população de Três Lagos esteja mais saudável, né, protegendo a nossa população. Por conta dos baixos índices alarmantes dos últimos anos da cobertura vacinal em nossa cidade, que a Secretaria Municipal da Saúde vem intensificando o cronograma de Programa Nacional de Vacinação 2023. No ponto de vacinação na Feira Central, estão sendo ofertadas vacinas contra a Covid-19, disponível para todas as pessoas com idade acima de seis meses e para os imunizantes bivalente, pessoas acima de 60 anos e aos pertencentes aos grupos prioritários, como ressalta a enfermeira Natália. Covid, tanto para completar as doses vacinais de quem precisa completar, terceira, quarta dose, primeira, segunda dose, e também a vacina bivalente, que é a nova vacina, né, com a cepa já atualizada, que tem a Ômicron, e para o pessoal acima de 60 anos e algumas especificidades que já está liberada pelo Ministério da Saúde, né. Diante dos casos de Covid que voltam a preocupar as autoridades aqui em Três Lagoas, foi montado este posto aqui na Feira Central, que funciona das seis até às onze horas da manhã, até o dia vinte e nove de abril. E é sempre bom reafirmar que as vacinas contra a Covid-19 são altamente eficazes, e que a vacinação é uma prática fundamental para garantir a diminuição dos casos da doença. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio do coronavírus. Por isso, é importante que todos os cidadãos se vacinem, até porque as vacinas contra a Covid-19 são completamente seguras. Como fez a dona Isabel Rodrigues de Paula, que aproveitou o sábado para se vacinar. Com certeza, né, a gente tem que proteger, porque sou grupo de risco, né, então tem que tomar vacina. Quem também aproveitou o sábado para colocar o esquema vacinal em dia foi a dona Maria Francisca da Silva. A mulher ressalta a importância de estar vacinada. Ah, é muito bom, né, porque a gente tem que prevenir, né, antes da doença pegar, né. Então, eu tomei as quatro doses, agora estou tomando a outra, para mim é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, é impressionante como a cabeça de alguns ainda são relutantes à vacinação. E o pior de tudo, a pessoa não quer tomar a vacina, tudo bem, não tome. O pior é sair emitindo fake news, dizendo cada bobagem e a Covid está aí. E não levando até mesmo as crianças, né, para não vacinar. Aí se chama negligência. Pois é. De você não tomar é uma opinião sua. Agora, de você não levar seus filhos, chama-se negligência. Pois é. Bom, mas está aí o ponto de vacinação na Feira Central. Mais um, né. Para você que não pode ir até a Unidade de Saúde da Família durante a semana por conta da correria do trabalho, por conta da correria da atenção, pode ir no sabadão de manhã, vai lá na feira, já toma a sua vacina e coloca em dia o seu esquema vacinal. E só lembrando, tá, 14 pessoas estão infectadas com a Covid-19 aqui em Três Lagoas. E somente em 2023, duas pessoas já morreram. Ah, mas elas tinham comorbidades. Tudo bem. Só que são famílias que estão chorando. É verdade. Não queira que a sua família também chore. É verdade, Zé. É o mesmo que eu ia falar. Porque assim, ah, mas eram idosos. Ah, mas tinham comorbidades. O problema não é esse. O problema é que tem famílias que estão chorando. E antes mesmo... Ninguém quer perder ninguém. E antes mesmo, lá no auge, assim que o Covid chegou, mesmo quem não tinha comorbidade, a gente perdeu vidas aí, né? Muitas, muitas mesmo. Eu perdi vários amigos. Eu também. Vários amigos. Muito bem, Dona Mari. 11 horas e 46 minutos. Pra você que tá chegando agora, tudo diferente na segunda-feira? Calma. Calma. Hoje, excepcionalmente, aqui na Cultura FM, levando a informação até porque a gente não pode parar. Exatamente. A gente não pode deixar de te informar, não é mesmo? As coisas acontecem, probleminhas acontecem, né? E quem não tem problemas? Quem não tem. Mas o importante aqui é te manter informado. Muito bem. Mas olha só, a interação. Claro. Até porque o imprescindível é a sua participação. Deixa eu começar, então? Deixa eu. Vou começar direto do Facebook da Cultura FM, tá? No Facebook, o Júnior da Silva tá falando, ó, tá sem som na TV, não sai o som. Calma, Júnior. Nós tivemos um problema técnico, já foi resolvido, estamos transmitindo aqui pela Cultura. O Elias Vicente disse verdade. Agora, verdade sobre o que, Elias? Você não comentou o assunto. Quem também está aqui comigo é a Roseli Bernardes. Bom dia, Rosi. Um beijo pra você, uma ótima semana pra você, toda a sua família. O Marcos Uchoa também tá aqui. Bom dia, Mari. Bom dia. E a Sheila Frasnelli, já no Boa Tarde. Gente, vocês que estão comentando, pode participar à vontade. Mas participa mesmo. Mas manda aqui o bairro que vocês estão nos acompanhando. A cidade. De repente, vocês estão no centro. É verdade. De repente, vocês estão em... Como que é o nome da cidade lá? Nós estávamos semana passada. Montevideo? Montevideo. Mas, nossa. Você só quer lembrar de Montevideo. Eu ia falar Sorriso, Mato Grosso. Sorriso também. Interior da Bahia. Não. Arapá aqui, ó. Castilho. Macapá. Exatamente. Ribeirão Preto. Arassatuba também. Arassatuba. Espírito Santo. Vitória. Espírito Santo. Está vendo, seu Fernando, os lugares que nós estamos chegando? Só esses locais. Montevideo, no Uruguai, esteve conosco, conversando, mandando mensagem. Inclusive, falamos aí da previsão do tempo para Montevideo, que está sofrendo com a estiagem. Mas já voltou a chover normal. Mari. Isso mesmo. Um beijo para todo mundo aí que o Israel mandou. Beijos e abraço. E olha, Israel, no final de semana, eu estive andando aqui pelas nossas ruas da cidade, pelo nosso comércio, né? Encontrei a Maria Auxiliadora Teixeira Rodrigues, do Ecoville 2. Ela falou assim, você trabalha na TV, né? Ela não falou de mim. Falou, perguntou como você estava. E você sabe como todo mundo te chama, né? Beijo. Não. Cadê o grandão que faz com você? Não é grandão. É este animalzinho de grande porte. Qual é a sua altura, amigo Israel? Um metro e oitenta e oito. É grandão, gente. A minha é um e sessenta e quatro. Ô, judiação. Ô, meu Deus. Mas, enfim, um beijo, então, para a dona Maria Auxiliadora. Muito obrigada pelo carinho, viu? Eu quero mandar também um beijo para a Fátima, do JK. E o Paulo também, que me encontrou no mercado, se eu não me engano. Mandou um abraço para você. Obrigado. E que assiste a gente todos os dias. Então, ó, beijo para vocês. Muito bem. E mais uma, Fátima, mas essa aqui, olha, é lá da Vila Alegre. Ela e o Edilson Ramos também acompanham o TVC Agora, acompanham a programação aqui, né? O RCN Notícias com a Ana Cristina. Toda a nossa programação do Grupo RCN. Então, um beijo para vocês. Para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais participação do Facebook. Ó, o Facebook está ligado. Está ligado. Pode mandar sua mensagem. Faça igual a Maria Aparecida Rosa, com Z. Ela disse, aqui no bairro Quinta da Lagoa, Três Lagoas, a cidade maravilhosa. Concordo, Maria. Três Lagoas é bom demais. Maravilhosa. O Vicente Ajussara, direto da Vila Aro. Deixa eu fazer mais um bairro. Nossa live. Uau, adorei. Vila Aro. A Jaqueline Lopes Paz. Bom dia, boa semana. A Mari está linda. Ai, muito obrigada. A Mari é linda. Tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Israel, só mais um adendo. Diga. Ó, aqui ainda no nosso WhatsApp ou no Facebook, vocês podem comentar o seguinte. Hoje é o dia da felicidade. Sério? E eu quero saber o que... Daqui a pouquinho a gente comenta aqui o que te faz feliz. E você e de casa também, o que te faz feliz hoje. Boa. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai... O que te faz feliz, Mari, verdade. Ah, vamos comentar daqui a pouquinho? É? Junto com todo mundo? Junto com todo mundo. Então, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 67992453549, dizendo o que te faz... Não, calma. 99234... 4539? Isso, isso aí. 4539? 4539, o que te faz feliz. Isso. Pode comentar no Facebook também, barra JP News MS, e também no Cultura FM, a sua mensagem, o que te faz feliz, que nós iremos aqui interagir com vocês. Tô com o telefone na mão, hein? Aguardando. Muito bem. 11 horas e 51 minutos. Ei, laia, hein, dona Mari? E a hora está passando. Não, e a hora está passando e chegou a hora, sabe do quê? Pulseira de prata, menino. Teve. Ô, se teve. Eu tô tão acostumado nos estúdios. Nossa, eu também. Ô, se teve. Não tem um minuto de paz. Imagina eu, você tá falando que tá acostumado aí nos estúdios, imagina eu que vivo andando pra lá e pra cá, Ricardo brigando comigo porque eu tô saindo fora, né, da câmera. Agora do meu lado. E agora eu tô aqui quieta, gente, meu pé não para. Olha, estamos lembrando os bons e velhos tempos dos telejornais, né? Pois é. Dois apresentadores sentados, um homem e uma mulher conversando inteira. Mas naquela época não tinha esse negócio, assim, de ser espontâneo, de mandar beira. Era tudo muito, né? Era muito mais formal. Formal. Muito mais formal, né, seu Fernando? O seu Fernando era dessa época, seu Fernando. Ouvir falar. Só ouviu falar. O jovem Fernando do interior do estado do Paraná, que veio conquistar aí o centro-oeste. E conquistou, viu? Também, que esse HDzinho pequenininho é uma inteligência aqui, ó. Para, para. Vamos lá falar de pulseira de prata. Então, o HD aqui é muito pequeno, né? Muito bem, gente. 11 horas e 52 minutos. Vamos de pulseira de prata as notícias policiais no final de semana, porque não teve um dia de paz. Não temos, né? A polícia militar realizou a apreensão aí de uma motocicleta com a numeração do chassi adulterado. Detalhe. Ah. O condutor da moto não tinha CNH. Gente. Como é que pode, né? Não, com o que passa na cabeça. Eu estou com um documento, eu estava com um documento atrasado do meu veículo, eu já estava, assim, inquieto. Porque se a autoridade de trânsito me parasse até justificar que tomada não é focinho de porco, né? Ou vice-versa. Eu já estava, assim, inquieto. Agora, o cidadão sem CNH. Pleno, né? Desfilando, fazendo aquele barulho horrível, que é aquele, né? Aquela acelerada. É, esse randandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Tem. E aí? Imagina. E quem trabalha de manhã tem que dormir à noite. À noite também. E aí o cara fica andando a noite toda na sua janela. Não é possível, viu? Bom, o cidadão tava pilotando uma moto adulterada e sem CNH. Vamos acionar ele que já não vai pra casa há mais de um mês. Está no pé de manga, de frente da terceira DP, só cuidando das ocorrências policiais. Eu falo dele. Albert Silva. Exatamente, Zé. O final de semana bem movimentado no setor policial aqui em Traslagoas. A gente começa na sexta-feira porque a polícia, o pelotão de trânsito em patrulhamento no bairro Santo André aqui em Traslagoas visualizou aí uma motocicleta. Por aí, tudo tranquilo. Só que o que aconteceu? Essa motocicleta, essa moto, né? Estava estralando com escapamento, né? O indivíduo tava aí com escapamento aí estralando, fazendo aquele barulho, chamou a atenção da polícia. A polícia foi até o local, viu esse homem com essa motocicleta, deu sinal de parada, parou e aí pediu a documentação. Na hora que ele pediu a documentação, o condutor falou assim, ó, não tenho carteira de habilitação. Não tem, meu filho? Não tem. Então fica no cantinho aí. E aí a polícia foi fazer a checagem. Na hora que bateu a numeração de chassi, viu aí que a moto estava adulterada. É isso mesmo, Zéu. A moto ACG 150 Titã, que tava fazendo muito barulho, além do rapaz, o condutor está, né, sem a carteira nacional de habilitação, estava com o chassi adulterado. Aí o policial perguntou pra ele, ué, onde você comprou essa moto? Da onde que vem o paradeiro dessa moto? Ele disse assim pros policiais. Eu adquiri essa moto num site de compra e venda de aplicativo do Facebook, compra e venda. Quem que vendeu pra você, filho? Ah, não sei. Não sabe? Então vamos encaminhar pra delegacia. Encaminhou tanto o condutor que não possuía a habilitação, mas também a moto que ele tava aí sem o chassi. Os dois ficaram à disposição da autoridade policial. Tá aí, Zéu. Mais uma ocorrência, né, que a polícia tem que lidar aí diante aí dessa situação aí com esse homem que estava sem habilitação e também vai ter que se explicar da onde que veio essa moto com esse chassi adulterado. Eu volto com você. Onde você comprou essa motocicleta? Não sei. No Face? Não, quem vendeu pra você? Eu vou lá, compro esse celular. Mário, quem vendeu esse celular pra você? Não sei. É? Como, não sabe? E compra. Gente do céu. Que absurdo. Ai, Zéu. Absurdo, dona Mari. Coisas que só acontecem. Não. Pelo amor de Deus, o mundo tá mudado. E tá na descaída. É. Tá na descaída. Muito bem, são onze horas e cinquenta e seis minutos. Você que tá nos acompanhando pela Cultura FM, muito obrigado pela sintonia. Você que tá na TVC, tá extraindo nós dois aqui sentados, de boa, no ar condicionado. Você tá adorando, né? Eu sei que você tá gostando. Na companhia do nosso, da nossa, nosso rei, Fernando Moraes. E a gente segue por aqui levando a informação desta segunda-feira, porque agora vamos ao vivo para os estúdios de outra emissora que compõe o grupo RCN, mas agora é lá na capital, é a CBN Campo Grande, onde está meu amigo Fernando. Bom dia, Fernando. Qual o destaque aí na capital nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Israel. Bom dia pro pessoal de Três Lagoas. O destaque é que neste final de semana aconteceu a Copa Brasil de Paracanoagem, aqui em Campo Grande. O evento teve a participação de setenta atletas em mais de trinta modalidades do esporte, divididas em masculino e feminino. Um dos destaques da Copa Brasil foi a participação do Fernando Rufino, natural aqui de Mato Grosso do Sul, campeão paralímpico, levou medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio. Também teve a participação do Gabriel Giovanni Vieira, o Pantera Negro, que foi medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio. E também do Igor Tofalini, campeão mundial ano passado, lá em Toronto, no Canadá. Também teve a participação. Lembrando que o Fernando Rufino, conhecido como o Caralboi de Aço, conta de toda a trajetória que ele teve, ele era peão de rodeio, foi pisoteado no rosto por um boi, depois um raio caiu na na casa dele, ele caiu nele, né, quando ele tava na casa dele, depois ele sofreu um acidente de moto e o acidente mais grave foi quando ele caiu de ônibus em movimento, a porta estava aberta e ele foi atropelado pelo ônibus, ele teve um problema na medula. E a prova de destaque foi na classe VL2, que teve a disputa entre o Fernando Rufino e o Igor Tofalini. Lembrando que os dois tem uma trajetória parecida, por causa que o Igor Tofalini, que é natural do Paraná, também era peão de rodeio, sofreu um acidente, e quem se deu a melhor na VL2 foi o Igor Tofalini, ele chegou a marca de 49 segundos e 90 centésimos, enquanto o Fernando Rufino chegou a marca de 50 segundos e 80 centésimos. E aí, já no caiaque, quem ganhou foi na prova KL2, foi o peão pantaneiro, que chegou a marca de 43 segundos e 10 centésimos. Lembrando que a Copa Brasil de Paracanoagem serve para uma seletiva da Copa do Mundo, que acontecerá em Pozna, lá na Polônia, nos dias 26 e 28 de maio. E também a Copa Brasil, são várias etapas que acontecerá seletiva para quem irá representar o Brasil na Copa Mundial de Paracanoagem, que acontecerá lá na Alemanha, nos dias 23 a 27 de agosto. Lembrando que as Paralimpíadas e as Olimpíadas acontecerão em Paris no ano que vem, em 2024, então esse ciclo já está fechando. Eu conversei com o Thiago Pupo, que é o treinador há 10 anos da equipe de Paracanoagem, então ele já vem fazendo trabalho há 10 anos. Ele contou para mim que depois que o Brasil levou duas medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, o estado, o estado do Mato Grosso do Sul. E o país virou uma referência na Paracanoagem, então a expectativa é para esse ciclo de Paris que sejam mais medalhas. Muito bem, seu Fernando. Seu Fernando, inclusive, aí, né, trazendo as informações do esporte, da capital, do Fernando Rufino, nosso para-atleta, esse tentou morrer por várias vezes. Pelo amor de Deus. Só que Deus falou, não, filho, não é a sua hora, fica. Pode ficar, cai o raio. Isso na primeira vez, né? É na segunda vez? Não, filho, ainda não. Não, terceira. Continua aí. Por favor. Não, deixa eu chamar novamente o Fernando, porque eu preciso saber do Fernando lá na capital. Como é que amanheceu o tempo aí na capital, nessa despedida do verão, Fernando? Então, esse equinócio de outono, isso aí, amanheceu com a manhã ensolarada, tempo um pouco mais quente do que estava anteriormente, mas só que agora já deu uma nublada, a expectativa é de chuva no período da tarde. Então, esse equinócio de outono está como o finalzinho do verão, começando um pouco mais ensolarado e terminando com chuva. Certo, Fernando, muito obrigado pela sua participação direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Um abraço, Fernando. Olha, antes de você ir para a próxima matéria, eu quero relembrar aqui, gente, que nós precisamos falar com a Natasha Rafaela Amaral Pereira de Brito. Ela é moradora aqui do Vila Nova, nossa vizinha, ganhou R$ 500 na nossa promoção, só anda pé quem quer, mas não estamos conseguindo falar com ela. Por favor, se você conhece ela, pede para ela entrar em contato conosco, vir aqui até o grupo RCN, que fica na rua Eurix, Chagas Cruz. Ah, isso com certeza. Se não, Natasha, deixa aqui já falar assim, eu autorizo o Israel a gastar esse dinheiro. Olha só, e nós realmente, você falando isso, nós temos um prazo de entrega para esse prêmio até sexta-feira, porque daí já tem a outra promoção, né? O sorteio da outra promoção, da próxima, o próximo sorteio. Então, por favor, até sexta-feira a gente precisa entregar esse prêmio para a Natasha Rafaela. Você falou em sexta-feira, você sabe que essa sexta-feira tem, né? Com certeza, uma bike elétrica. É a terceira. Já. Já está acabando. Pois é. Faltam duas. Se eu fosse você... Dá tempo. Participava. Só passar numa loja aí, participante. Preencher o quê? Comprar, né? Comprar o serviço. Faz com gente salgadinha. Não, marmita. Abastecer o carro. Não. Ótico. Picolé. Já pensou? Eu vou pegar uma sobremesa. Ah, já almoçou meio dia e dois, já almoçou? Vou pegar um picolézinho de boa. Ainda pode ganhar uma bicicleta elétrica, gente? Pois é. O pessoal que está aí, ó, reformando, construindo. Tem empresas, né? Lojas de materiais de construção. Pode comprar também. Ué, igual a Natasha, saiu para comer uma pizza. Olha aí. E ganhou. E agora não quer vir aqui buscar. 500 reais. Ô, Natasha, 500 reais. Promoção só, anda a pé quem quer. Participe. Bom, voltamos novamente, então, para o Pulseiras de Prata. E agora uma notícia não tão alegre, né? Nada, né? Porque a Daniele Alves Veloso, de 28 anos, foi morta a facadas na tarde deste domingo, no município de Ribas do Rio Pardo. Bom, o suspeito do crime é o ex-companheiro Everton Pereira, de 25 anos. Ele que é o autor aí que desferiu várias facadas nesta mulher, que para você que está acompanhando pelas redes sociais e também pela TVC, ela foi esfaqueada em frente da filha, gente. Olha que crime bárbaro. E antes de fugir da cidade, ele ainda sequestrou a filha do casal de dois anos depois de cometer o crime. As informações são de que a vítima levou seis facadas, ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros militar, encaminhada ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu e morreu aí na sala de emergência. Os policiais procuram pelo suspeito e informações devem ser enviadas de forma anônima pelo telefone 67-2328-1138, 67-2328-1138 ou, é claro, pelo 190. Além da filha do casal, Daniele deixa outros três filhos. Até quando, gente? Até quando teremos que noticiar aí casos de feminicídio? Você já imaginou, Isaia, um crime desse ainda na frente de uma criança? Muito triste. Meu Deus do céu. Muito triste mesmo. Bom, vamos continuando ainda no setor policial. Um motorista de 44 anos foi flagrado no sábado, aqui em Três Lagoas, com máquina caça-níquel, que seriam distribuídos, inclusive, aqui na cidade, essas máquinas. As máquinas, claro, foram apreendidas. Segundo as informações policiais, foram acionadas para atender a ocorrência lá no posto fiscal do Jupiá, que parou uma van e, dentro desta van, 30 máquinas caça-níqueis no veículo e no veículo que saíram de São Paulo, com destino aí para Três Lagoas, onde seriam distribuídas em restaurantes e comércio local. As máquinas foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia. A exploração de caça-níquel é uma contravenção penal por se tratar aí de um jogo de azar e prever aí de um ano de prisão ou prestação de serviços comunitários e pagamento de cestas básicas. Para quem constitui esse tipo de negócio, a prática é proibida em todo o território brasileiro, assim como em qualquer outra atividade que inclua jogos de azar. Como que o povo gosta de perder dinheiro, né? Só esse detalhe, gosta de perder dinheiro, tá? Essa ilusão, ah, eu ganhei na máquina caça-níquel, besteira, você não ganha nada. Você tá mais pra perder do que pra ganhar. Você ganha aqui com a gente participando da nossa promoção Só Andar Pé Quem Quer, mas isso daí você não ganha nada. Boa, isso mesmo. Mário, vamos de participação? Vamos, vamos de participações, vamos de interação aqui, ó. Deixa eu te falar, quem me mandou mensagem foi a Roseli e ela mandou assim pra mim, olha. Bom dia, hoje é dia da felicidade. O que me faz feliz é poder acordar todos os dias e agradecer a Deus e esperar dar às 11 horas pra ver vocês. Olha aí, um beijo pra você. Beijo, Roseli, muito obrigada pelo carinho, viu? Deixa eu mandar um recado aqui da Rosa Diogo. A pastora Rosa Diogo tá aqui assistindo direto do Santa Luzia, Residencial Santa Luzia 3. Obrigado. Bom, mas você tem que comentar aí com a gente também o que te traz felicidade. Pois é, o que te traz felicidade? Família. Família? O que me traz felicidade também é família, né? Família, emprego. Mas primeiro, graças a Deus que nós temos saúde, emprego, né? Nossa família tá tudo certo, a gente tem um trabalho aqui, então é isso que me deixa feliz. Chocolate. Ah, uma marmitinha se chegar. Churrasco. Churrasco. Quantas vezes eu tenho que... A Fernanda fica brava comigo. Você só pensa em churrasco. Mas o que eu gosto? Churrasco. Tem coisa melhor que churrasco? Todo final de semana? Outro churrasco. Lá na sua casa é todo final de semana? Não, não tem. Ela não deixa. Ela não deixa. Ela não gosta. Não é tão carnívoro assim. Então ela já fica meia braba. Mas eu acho que eu sei... E você sabe quem manda, né, vai? Você sabe quem manda lá, né? Eu ia falar diretora-presidente, mas não é mais diretora-presidente. Diretora-presidente é lá na minha época, antigo. Agora é CEO. O CEO da minha família se chama Fernanda. O CEO da minha família se chama Fernanda. Mas eu acho que ela não deixa por outro motivo. Por quê? Porque você é muito bagunceiro. Você deve fazer uma bagunça. O que é isso, mano? Eu tô encasgando aqui. Eu tô tomando em respeito. Você deve fazer uma bagunça. Eu tenho certeza. Não, Mari. Você tá vendo bagunça aqui? Não tá vendo bagunça aqui. Não tem bagunça. Sim. Aqui não. Mas olha... Enfim, continuamos aqui com as nossas participações. Participe com a gente. Isso. Participações. Olha, o Cidinho tá aqui comentando. Ele tinha perguntado no início do programa, né? Se o pessoal gostou do layout aqui, do nosso cenário. O Cidinho falou assim... Olha, Mari. Eu gosto, mas eu prefiro o antigo, viu? Calma, Cidinho. Não mudou, Cidinho. Não mudou, não. Hoje, excepcionalmente aqui, por conta dos nossos problemas técnicos. Amanhã, se Deus quiser, volta tudo ao normal. Seremos lá. Mas eu confesso pra você que aqui é muito melhor. Sentadinho. Sentadinho, Cidinho. De boa. É, tomando uma aguinha, batendo um papo. Tranquilo. O rádio nos permite isso, poder interagir mais. A TV ainda continua meio engessada. Pois é. Mas vai mudar. Vai, com certeza. E pra eu falar no rádio, eu quero mandar um abraço, Israel, pra todos os nossos locutores aqui do Grupo RCN, né? Opa! Que faz aí, ó, o Antônio Luiz, né? O Albert. O Albert Silva também. Beto Silva tá aí com a gente. O Fernando Moraes também. Então, um abraço pra vocês que compõem. Ele que madruga cedo e também deixou na tardezinha. Adão Boni. Verdade, seu Adão. Beijo pro senhor. Adão Boni, um abraço pra você, meu irmão. Faz hora que você não manda abraço pra mim no seu programa, né? Mas ele assiste. Eu tenho certeza que ele tá assistindo a gente. Da madrugada eu tô sintonizado lá em casa. Ele chega aqui e fala assim, Mari, você falou um negócio hoje, assim, legal, né? Mas, ó, é melhor você não falar assim, não. Ele tem um aula com o Adão Boni, meu filho. Adão Boni ensinando a Mari Vida. De respeito. Um abraço, seu Adão. Muito bem, dona Mari. A gente segue por aqui. Já que nós não temos intervalo, a gente vai levando o TVC agora pra toda a Três Lagoas. E, claro, ganhando aí cada vez mais audiência dos internautas pelo facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Tem o nosso WhatsApp. Você pode mandar o seu recado. Hoje é a Dia da Felicidade, como a Mari falou. E a nossa pergunta pra você é... O que te traz felicidade? Exatamente. Comenta aí pra gente. Manda aqui no nosso WhatsApp. Comenta lá no Facebook também. Você tem aí, ó, duas lives pra interagir com a gente. Facebook.com.jpnews.ms. Ah, tô esperando. Facebook.com.cultura.tvc. Então pode interagir com a gente. A pastora Rosa Diego já mandou. O que me faz feliz é servir a Deus, trabalhar e ajudar as pessoas que precisam e ter uma família e amigos maravilhosos. Isso aí. Muito bem. Muito obrigada, viu? Por interagir com a gente, pastora. Pra o Fernando Moraes. Quase já nomeei o rapaz aqui. O que te traz felicidades, meu amigo? O senhor tá louco pra participar. Tá falando que é uma beleza. Eu? Não. Tô quietinho aqui. Tô quietinho. Eu acho que eu vou do churrasco também. Churrasco. Churrasco é bom, né? Nossa. Churrasco é maravilhoso. Como você bem disse, melhor que um churrasco, só dois churrascos. Ali é quando você for fazer um churrasco, às vezes você me chama, né? Por favor, né? Engraçado, toda vez que eu ligo pra você, seu telefone dá na caixa de mensagem. É costume seu desligar depois do expediente? Só dizer que a diretora tá ouvindo também o programa, por isso que você respondesse, né? Você acostuma a desligar o seu celular após o expediente? Porque tem muitos funcionários que desligam o celular porque não querem se incomodar. Aqui é 24 horas ligado. Muitos. Eu não desligo. O meu fica 24 horas ligado. Entendi. Muito bem, dona Mari. Meio dia e onze, vamos de TVC na rua. Ê menino. Não, eu tô vendo aqui já. A chuva que caiu no sábado não foi tão forte, mas por conta do solo encharcado, alagou rapidamente vários pontos de Três Lagoas. As imagens que vocês estão acompanhando aí na TVC e também nas redes sociais são da Avenida Jarim Mercante, bem próximo ali ao terreno onde fica sediado o batalhão de artilharia aérea, né? O terreno do Exército. Olha só o rio que se formou em poucos minutos e água barrenta, já que a Jarim Mercante, só um trecho dela é asfaltado. Ó o barco aí. Aproveita esse barco, menino. Já põe ele pra navegar aí nas águas da rua da Avenida Jarim Mercante. A gente brinca, né, gente? Mas a coisa tá séria aqui em Três Lagoas e os riscos pra alagamento continuam muito incidentes, como alagamento está muito mais fácil e propícios por conta do solo encharcado, depois das chuvas acima da média histórica que caiu aqui em Três Lagoas no início deste ano. Pois é, Israel. Várias famílias, né, tendo aí que levantar os seus móveis pra não molhar, pra não estragar, pra não perder, né, e correndo até o risco aí de uma descarga elétrica. Isso é chato. Porque é um choque, né, imagina. Então tá, tem, a chuva tem aí judiado de alguns moradores de Três Lagoas, de alguns bairros também, né, e tá chegando o outono, a gente torce pra que amenize pelo menos um pouco, Israel. É, e nós acabamos de falar da previsão do tempo, né, que o cenário muda, mas não é tanto assim, não, viu? Temos poucos intervalos de estiagem durante o mês do, durante a estação do ano do outono, porque as chuvas continuam e agora vem chuva e também com as investidas de massa de ar frio do sul, né, inclusive provocando geadas na região sul do nosso estado. Tem gente que gosta do frio, como você mesmo disse, né, gosta desse clima frio, tem gente que não gosta. Agora a gente fica na esperança. Será que vai ser aquele inverno rigoroso ou vai ser aquele frio padrão Três Lagoas de 25, 26 graus? Olha, Israel, pela quantidade de chuva que tivemos, né, eu acho que tá chovendo desde novembro do ano passado, praticamente sem parar, sem dar uma trégua, né, eu acho que o inverno esse ano, quando chegar, não vai ser o típico de Três Lagoas, não, viu? É, né, vai ser bem mais frio e eu acho que eu acredito que vai ter uma estiagem ainda lá pra meados do mês de maio, por aí começa a temperatura, já baixa, já no mês de abril, mas aí a estiagem vai dar uma trégua lá pelo mês de maio. Mas até maio... Tem muita coisa pra acontecer. Tem, né? Tem muita coisa. Inclusive um verbo que eu estou louco pra conjugar. Não vou falar daqui a pouco. Eu vou falar. Não. Deixa. Não, porque pode gorar. Tá bom. Já dizia minha mãe, já dizia minha mãezinha, não conte antes da hora, senão gora. Tá bom. Viu? Não falarei, tá bom. É, dona Mária, dona Mária... Eu, ó, me contigo. A dona Mária que tá acostumada a viajar três vezes no ano pro exterior, é, costa do Saúl Ipe, é, pro Caribe, Maldivas, ela foi em Cartagena, sabe Cartagena? É o Caribe colombiano. Tá mole? Foi, foi passar em pleno verão de 40 graus aqui, ela estava passando frio em São José dos Campos. Pega essa. Olha só, gente, não. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Tudo tem campo, né? Tá tudo certo. É, Campos do Jordão, o que eu falei? São José dos Campos. Ah, tá, desculpa. O que eu disse, como é? Desculpa, Mária. Imagina. Olha, ainda não estou com essa quantidade de viagens aí que você tá falando, mas estou recebendo, viu, Deus? Milhas. Tô recebendo, recebo, em nome de Jesus. Milhas. Muito bem, dona Mária, vamos voltar aqui pro nosso TVC agora. Vamos. Porque o que interessa é a informação, o povo de casa já deve estar aí se perguntando o que esses dois estão aprontando, né? Pois é. Bom, ó, olha só, tem um morador aqui no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, que ele reclama da falta de limpeza das vasilhas que são disponibilizadas para comida de cachorros nas ruas. O Sérgio Alves conta o que está acontecendo. Vamos conversar agora com o Sérgio Alves, ele que tem uma reclamação pra fazer. Sérgio, conta pra gente, qual que é a sua reclamação, o que que tá acontecendo? Em relação à casinha dos gatos, tá? Acho que cuidar do animal é louvável, é bom. Mas, gente, tem que lembrar que tem que ter o cuidado com o ser humano. A gente tá aumentando demais o índice de casos de dengue na cidade. Esses dias, um agente de saúde foi à minha rua, eu tive dengue, meu filho ficou três semanas com febre altíssima com dengue e descobrimos o vetor na água que fica pros gatos. Gente, tudo bem, quer cuidar do gato? Ótimo, mas lembra, tem morador, ele não precisa sofrer ou ser acometido por dengue pela aquela água que fica lá. Eu tenho imagens gravadas no meu celular do vetor na água dos gatos. Então, ó, eu faço um pedido, gente, assim, encarecido, tá? Já fui processado por vocês que cuidam gatos. Quer cuidar? Vai lá, cuida na minha rua, mas cuida da gente também, mantém limpo, mantém a água trocada, tá? Faça alguma coisa. Eu já não tenho mais a quem pedir. Já fui na promotoria, já fui em tudo quanto é canto. Eu só recebi o quê? Um processo nas costas. Por qual motivo que o senhor foi processado? Segundo elas, eu as destratei. Eu acho, assim, eu respondi à altura da forma que eu fui tratado. Me trataram mal, eu respondi à altura, né? Mas, assim, é tanta lei que eu digo, assim, acho que não deveria haver leis protetivas. A lei teria que ser igual a todos, né? Eu respondi de maneira mais firme. Eu tive dois processos cíveis aí porque eu fui reclamada da situação de gato. Eu moro na travessa. Essas cuidadoras não moram na minha travessa. São mais de 30, 40 gatos ali. É horrível, gente. Mas, assim, quer cuidar, cuida. Agora, a minha preocupação é, gente, é dengue. É sério. É muito sério, gente. É saúde pública. Peço ao senhor prefeito, peço agentes de saúde. Gente, é família. Meu filho teve dengue. Eu tive. É muito feio. É muito triste. A gente vê um filho ali sofrendo com febre alta. E a gente descobriu o vetor na água dos animais. Gente, vai lá, então. Põe água de manhã. Vai na hora do almoço, troca. E vai de tarde, troca. Pelo menos a gente evita isso aí. Agradeço. Qual rua que o senhor mora, senhor? Eu moro aqui na Travessa A, do lado do edifício Tamaraty, aqui entre a Generosa Siqueira e a Elay Chaves. Sou vizinho aqui da TVC, é pertinho. O senhor Sérgio, é porque o senhor não é a primeira pessoa que reclama dessa questão, mas tem também a questão do incômodo, né? Que esses animais têm causado, é fezes, enfim. É o que o senhor colocou. Se elas querem cuidar, mas é preciso também limpar, né? Olha, eu digo assim, é horrível. Você chega na minha travessa, se você tiver oportunidade, o primeiro odor que você sente é de fezes de gato. E não é agradável. Não adianta aporração. É horrível. Fede. Incomoda. Elas não moram lá. Eu sou morador. Eu pago imposto para viver nessa travessa e eu sou obrigado a conviver com o mau cheiro, com a quantidade de gatos e agora com o aumento de caja de dengue, porque tem o vetor na água. E eu vou falar mais. Eu posso estar enganado, se alguém quiser me corrigir. Fizemos uma rastrabilidade pelo aumento de escorpiões ali na minha travessa. Eu tenho um vidro com uns 20 escorpiões. Descobriram. Fica resto de comida que traz a barata e a barata traz o escorpião. Fizeram uma rastrabilidade do meu problema ali com escorpiões. Não é só terreno sujo. É alimento. E a fonte de alimento dele é a barata. Gente, não coloca resto de comida, não coloca resto de peixe. Põe a raçãozinha, uma quantidade pequena que o animal coma, mas não sobre. Porque eu fui, ano passado, eu fui picado, fui para a Nupa com um acidente com escorpião. Você vê, olha a complicação. Não vejo o problema, digo de novo, em cuidar. Gosto de animais. Não sou tão fã de gato, mas gosto. Gosto de cachorro, amo meus bichinhos. Eu acho que assim, o ser humano tem que aprender a respeitar um ao outro, o espaço de cada um. O importantíssimo é isso, né? A gente ter o respeito como pessoa, como ser humano. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$ 19,99 por R$ 9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$ 29,99. Espelho Triax, 51 por R$ 1,11 com moldura, apenas R$ 79,99. A loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades nesse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra receita de café da manhã, receita de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos contos que você só encontra aqui. Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo. Então você já sabe. Vem pra Garden Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Liquida já, Todimo, semana do consumidor. Com até 51% de desconto. Porcelanato 83x83, retificado só R$ 59,90. Impermeabilizante Quartz Solite Tec Plus 1 por R$ 79,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 19,90. Comprem até 10 vezes sem juros do cartão. Vitroalumínio branco por R$ 249,90. Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 899,90. Liquida já, Todimo. Só esta semana. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Não deixe de comprar não, acredito que o hora dá certo. Acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais para você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também, ó, bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29. Isso mesmo. Aqui na Gambarata esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regra, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Está esperando o quê? Vem para a Gambarata. Parcelamos no boleto até em 24 vezes. Sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse Carnaval de ofertas. Agora está na hora. BBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Olha. Olha. Que legal. Olha. De volta. Na sua tela, este animalzinho de grande porte. E aí, gurizada. Estamos de volta. Aqui, ó. Oh. Está louco, tio? De volta. Agora sim. Tudo estabelecido? Está me ouvindo? Perfeito? Sim. Som, áudio, som. Testando. Está me vendo? E volto para cá no Habitat Natural. Desse animal de grande porte. Diante da baixaria. Pense. Baixe só um pouquinho o retorno aí. Está muito alto. Só um pouquinho. Pense em você. Volta na três. Volta na dois. Mentira. Fica na três. Pense em você. O cara, ó. Domingão. De boinha. Ó. Só ali, ó. Penseando. Hã? Andando. Nossa, que dia bonito. Olha os passarinhos. Olha o urubuzinho voando. A lagoa. Só que a pessoa que estava tranquilamente passeando, desfrutando de um domingo, é foragido da colônia penal. Não dá, não dá, né, tio? Tão natural. Ai, não dá, né, tio? O senhor tem que acertar. Boa essa música. Mas estragou. E quem estragou foi a força tática. Não dá, tio. O senhor deve ir lá na colônia penal. Você tem que ir lá pagar. E o pior é penalização. Ele tinha o direito de sair para trabalhar, né, buscar, mas por conta que fugiu. Aí agora volta para o fechado. Aham. E sabe quem vai contar essa história para a gente? Ele que fica ali nas espreitas, nas frestas da terceira DP, ó. Só cuidando. Nas rachaduras ali, ó. Só cuidando. Albert Silva. Olha, Zé, ontem, por volta do meio-dia, a polícia estava fazendo rondas no bairro Interlagos ali. Ronda, fiscalização de rotina, né? A polícia mantendo a ordem na cidade. Visualizaram um homem. Um homem bastante conhecido nos meios policiais. Vamos dar uma abordada, vamos ver se está tudo certo aí com esse homem. Pararam. E aí pediram a documentação dele, tudo certinho. Não encontraram nada de ilícito com ele. Só que os policiais falaram assim, ó. Vamos dar uma checagem aí para ver como é que está a situação desse cidadão. Porque ele já é conhecido, né? Então vamos ver. Não custa nada. Na hora que puxou a capivara dele, Israel, ele estava evadido do sistema prisional aqui de Transagoas, da Colônia Penal Industrial Paracelso Lima Vieira de Jesus. desde o dia 8 de março, desde o dia da mulher. Estava aí, ó. Andando aí, tranquilamente. Estava evadido, foragido da justiça, né? O que a polícia fez? Encaminhou ele para a delegacia de pronto atendimento. Ficou aí à disposição da justiça. E agora o que acontece? Vai ficar mais um tempinho. Vai ficar mais um tempo aí atrás das grades. Porque deveria ter voltado para a Colônia Penal, mas não voltou. Estava evadido aí da Colônia Penal desde o dia 8 de março. Aí complicou a situação aí desse cidadão, que já é conhecido nos meios policiais. Vai ficar mais um tempo atrás das grades, de onde não deveria ter saído. Israel Spindler. Sou eu, Albert Silva. Obrigado pela sua participação, trazendo aí os B.O. Só B.O, né? Só B.O. Coitado do Albert, só B.O. Gostou? Claro que estamos de volta ao nosso... Habitat. Já estou aqui, ó. Adorei. E o pessoal de casa também. O Cidinho estava que estava. O Cidinho está pulando na casa dele uma hora dessa, eu tenho certeza. Pronto, Cidinho. Estamos aqui já de volta. Estamos de volta. Ô, menino da gota. Ó, atenção a Natasha Rafaela, moradora da Vila Nova. Nossa vizinha aqui, por favor. Quem conhece a Natasha... Avisa. Avisa que ela foi lá na pizzaria da Mama. A Bonita, ela colocou o telefone, tá? Que não tem contato. Colocou o telefone na nossa promoção, que inclusive ela ganhou 500 reais. E nós não conseguimos entrar em contato com ela. Natasha, ó, o Ricardo está querendo já levar seus 500 reais. É pra mim. Israel, ó, desde o começo do programa ele já está falando. Mas além de 500 reais, a gente também não pode esquecer de falar que sexta-feira tem 500 reais. E tem essa bike. E tem essa bike elétrica pra você. E tem essa bike. Pois é. Se você ainda não estiver participando, gente, por favor. Não acredito. Olha o QR Code aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Esse QR Code tem todas as empresas parceiras que você pode aí, ó, escanear no seu celular. Ir até elas, fazer sua compra, preencher o QR Code lá também, parecido com esse. Ah, Mara, é muito fácil. E pronto. Sexta-feira, olha, eu e Israel aqui, ó. É muito fácil. Uma bike elétrica aí pra você trabalhar, pra você levar os filhos pra escola, entendeu? É muito fácil. Muito fácil. Pra ganhar bicicleta em 500 reais é muito fácil. Demais, gente. Demais. Ou, eu não sei, que a pessoa que quer, queria tanto ganhar na Mega Sena, mas não joga. É. Aí não ganha. Aí não dá, né, gente? Na promoção, só anda pé, quem quer também. Pode comprar um salgadinho, um sorvete, abastecer o carro, mandar arrumar teu óculos, comprar uma torneira. Pensa você comprando uma torneira na ASC Materiais pra Construção. Uma torneira. Já pode participar. Já tá participando. Já pode. Prástico. Pois é, já pode participar. Já pode, gente. Olha só, tá acabando, viu? Olha. Essa é a terceira? É a terceira bike, faltam duas. Tá acabando. Mas há tempo. Mas dá tempo. Dá tempo. Olha, hoje é segunda-feira. E o mês de março vai embora, Mari Verdun. Não, tá? Graças a Deus. Hoje 20, daqui a pouco 31 já. Abril. Esse mês é 31, né? É abril? Abril. Tenho novidades. Conta semana que vem. Ele não deixou eu contar. Trago novidades, mas eu conto. Ele não deixou eu contar. Abril. Deixa eu dar só um spoilerzinho. Não. Não. Mari Verdun, vamos de participações? Vamos. Vamos aqui pra câmera 2. Inclusive, já que nós vamos... Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar? Deixa. Inclusive, já que estamos com participações... Só um pouquinho pra lá. Eu quero... Ai. Não, pode deixar. Pode deixar a promoção. Pode deixar rolando, porque vai que o pessoal ainda não veio. Isso. Aqui também no nosso telófonos. Isso. Porque é um oferecimento, um abraço de beijos. Um oferecimento da promoção só, anda a pé. Quem quer. Então, dá tempo. Hoje o alerta é pra Natasha Rafaela. Pra quem conhece ela. Que já ganhou. Mora aqui na Vila Nova. Peça pra ela entrar em contato conosco. Porque o telefone que a Bonita deixou pra gente... Nem tchum. Não dá. Liguei, caiu no telefone hoje de outro rapaz. E aí ela tem 500 reais pra receber. Mas esse rapaz conhece ela? Não. Ô, Natasha. Não conhece. Que então? Por favor, Natasha. Ou eu vou ter que levar 250 e o Israel 250. Se você... Não vai ser... Não, o Ricardo não. E vai ser tão difícil levar esse dinheiro. O Ricardo tá aqui, ó. E eu, não. Ricardo, a gente não vai dividir com você. Você vai dividir? Não. Tá bom. Então, 200 pra mim, 200 pra você e 100 reais pro Ricardo. Tá ótimo. Tá bom, né? Brincadeira. Brincadeira. Natasha, venha buscar seu dinheiro, menino. Venha. Venha buscar seu dinheiro. Por favor. Agora sim, vamos de abraços e beijos. Vamos de abraços e beijos. Ah, deixa... Ó, uma pessoa muito especial. Tá trabalhando. Special people? Meu pai está nas ruas de Três Lagunas. Sério? Tá trabalhando. Ele é motorista e tá nos assistindo. Opa, nos ouvindo pela Cultura FM. Pai, beijo pro senhor. Ah, é, gente. Ele já... Pai. Meu pai é Adilson. Ô, seu Adilson. Muito obrigado aí pela companhia aí, sintonizado na Cultura FM. Nós estávamos na Cultura FM. Ainda estamos na Cultura FM. Ainda estamos. Mas agora de volta aos estúdios da TVCHD. Nós estávamos no estúdio 2. Voltamos para o estúdio principal. Seu Adilson, obrigado. Um beijo no seu coração aí pra toda a sua família e você que tá nos acompanhando. Tá bom? Beijo, pai. Bom trabalho pro senhor, viu? Olha, temos mais abraço aqui. Pessoas especiais. Olha, olha. Olha. Eu recebi uma mensagem aqui falando, Mari, essa é a Natasha e me mandou o contato. Ó, vamos ver. Esther. A Esther que me mandou. Não, a mãe da Esther. Aqui, ó. Conversar, vamos ver. Ó, vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Você vai ligar? Vou. Diretor. Diretor, tá ligando, viu? Ó, presta atenção. Tem tempo. Não vem com um, não. Tem tempo. Vamos ver. Vamos. Daqui a pouco a gente fala com ela. Aqui, ó. Pera aí. Aqui. Ó, tá chamando. Oi, Natasha? Oi, sim. Natasha, aqui quem tá falando é o Israel Espíndola, da TVCHD, canal 13.1. Tudo bem? Tudo bem. Você sabe o motivo da minha ligação? Sei. A Val te atizou. Ela me ligou aqui. Ah, a Val te ligou. Oi, menina. Eu tava te ligando pra saber se eu já podia pegar meu dinheiro. Não. A voz dela sai aqui, ó. Vou deixar em sete, hein, que amanhã eu tô aí. Ótimo. Muito obrigada, viu, Natasha? Muito obrigada. E nós te aguardamos aqui amanhã, então, às 11 da manhã. Tá bom. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E a Mari vai te ligar de novamente, porque nós estamos ao vivo, tá? Nós estamos ao vivo. Essa conversa tá ao vivo. Ah, que bacana. Mas daqui a pouco a Mari liga pra você, pra combinar certinho, pra você vir retirar seu dinheiro amanhã. Tá bom. Muito obrigada. É o nome da amiga mesmo? Pode deixar. Oi? Como é o nome da amiga que te avisou? A Val e a Jussara. A Val e a Jussara. A Val, a que trabalha aí com vocês, e a Jussara é uma amiga minha. A Val e a Jussara, ela viu pela televisão e me ligou. É a mamãe da Esther. Tá bom, então. Tchau, Natasha. Tchau, Natasha. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Viu? Comigo é assim. Já conseguimos falar com ela. Vamos pro intervalo. Comigo é assim, irmão. Eu já ligo na hora. Rápido intervalo, eu volto já. TBC Agora. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801, ou pelo Televendas 99288-6822. Queima de estoque das lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Centro de Mesa Califórnia, o Vilari, de R$19,99 por R$9,99. Conjunto 5 peças para cozinha, só R$12,49. Varal de chão Buenos Aires com aba, apenas R$69,99. A loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem juros nos cartões. Loja G! Adicante do celular. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar para vocês que a Verde Flora está repleta de novidades, com preço imperdível. E além disso, semana que vem já é o Dia das Mulheres. Então vem apresentear a mulher que você ama aqui na Verde Flora, não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na Verde Flora você encontra cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo Sofia! Nós estamos fazendo a rosa por R$8,00 sem embalagem e com embalagem R$10,00. Então para apresentear a mulher que você ama, vem para a Verde Flora! Líquida Jatodimo, semana do consumidor, com até 51% de desconto. Porcelanato Porto Belo, R$90,00 por R$90,00, retificado só R$99,90. Torneira Dogol Lógica Lavatório, por R$159,90. Porta Anomínio Branca, com puxador, por R$1.799,00. Comprem até 10x sem juros do cartão. Parafusadeira Curadeira Bonder, por R$279,90. Tinta Nova Cor Extra, por R$299,90. Líquida Jatodimo, só esta semana. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap? Não deixe de comprar, não. Acredito que o hora dá certo. Você precisa acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker Zero Kilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarato. Preste atenção que eu preparei para você. Nós temos bicicletas elétricas com desconto. Temos a Duos Compte completa. Temos também a Scooter, também com promoção. E lembre-se, não acabou por aí. Olha só, nós estamos sorteando uma Aro 29 para você nesse desconto, nessa promoção, tá? Então, galera, aproveite o Carnaval de ofertas. E lembre-se, nós parcelamos no boleto até, até, primeira parcela até 60 dias. Então, vem para a Gambarato, promoção válida para as nossas três lojas. Carnaval de ofertas, para você. Muito bem, Dona Mari Verdã. Estamos de volta com o TVC Agora, dessa segunda-feira, que começou... Começou como segunda-feira? Sim, não, segunda-feira, né? Tudo acontece, ao vivo. Começou como tinha que começar. Pois é. Vamos para a cultura, voltamos aqui novamente para os estúdios do TVC. Mas, enfim, a mensagem foi dada, o recado também foi. As informações. E as informações também. Isso mesmo, é isso que importa. Amanhã é terça. Graças a Deus. E estaremos aqui para entregar. Já falamos com a Natasha ao vivo. A Natasha vai vir buscar os clientão dela. E na sexta-feira tem o sorteio da terceira... Terceira bike elétrica para você. Aqui da promoçãoção da PequemQ é. Não faça como a Natasha, não. Eu coloco o telefone certinho, porque senão eu vou pegar essa bike para mim. Vai, né? E ela sabe pedalar. Isso mesmo. Não, esse daí que a gente estava falando. Gente, fique com Deus. Uma ótima semana. Daqui a pouco vai ter reprise? Reprise? Tem reprise normal? Sim, normal. Então tá bom. Tem reprise às 17 horas e amanhã a gente tá de volta. Se Deus quiser. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. A gente nasceu pra construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milca Cungro Bastos, 801. CBC, agora.